Oi, você está assistindo a um corte da live da Recordar a Viver. Não se esqueça de conferir o bate-papo na íntegra, clicando no card. Eu preciso comentar com vocês sobre a Academia de Casais, porque tem muita gente mandando mensagem aqui, Academia de Casais presente. Quero saber de vocês, já começaram alguma atividade com a Academia de Casais da Mundo? Bom, a Academia de Casais, um beijo para todo mundo aí. Está vendo a Fabi, a Yasmin entrou, a Marina estava aí. Está todo mundo aí. Marcela. Marcelinha. Bom, para esse ano ainda não, nós encerramos bem no finalzinho do ano a Academia de Casais, que a gente optou por fazer online, ou era não fazer, ou fazer online. Então a gente optou por fazer online. A Mona Lisa pegou esse rabo de foguete aí com a gente, que foi pesado, para poder atender todo mundo. A gente teve mais de 70 alunos inscritos. E a gente tinha uma média bem bacana, que as nossas aulas são para teste de cardíaco, mesmo que são aos domingos de manhã. É para quem quer mesmo. É para quem quer. É literalmente isso. É para quem quer mesmo. E aí, esse ano, a gente está esperando para ver se, de acordo com as vacinações e a flexibilização e tudo mais, a gente consegue não fazer online, porque online realmente, acho que no segundo ano vai ficar um pouquinho mais complicado para a gente. Mas a gente faz ele um pouco mais tarde do que é, mas consegue fazer presencial. Como foi a sua estreia na Academia de Casais, Mona Lisa? Ah, meu, foi uma experiência incrível que eu tive. Porque na Academia, eu não entendi que é só dança. É um projeto que transforma as vidas. Então isso me emocionou muito. E assim, eu fiquei imensamente feliz. Inclusive, gostaria de até parabenizar o Gé pela iniciativa. E assim, é algo que despertou em mim que eu quero estar, enquanto eu estiver na mão, e se eu não estiver, eu quero estar podendo ajudar o Gé nesse projeto, porque é muito incrível. Inclusive, eu não só... Na verdade, eu mais aprendi do que eu ensinei. Eu mais aprendi do que ensinei. Então é um projeto incrível, e que eu indico para todo mundo que queira aprender a dançar, porque o professor Gé é incrível. Era isso que eu ia perguntar. Para quem é destinado esse projeto? É para novos casais, ou é para algum casal que sente que precisa melhorar um pouquinho, que quer ter um pouquinho... Se aperfeiçoar? O projeto, ele não tem nenhum tipo de filtro. Nenhum mesmo. A pessoa se sentiu confortável de chegar lá e trabalhar, a gente acha que tem sempre um pouquinho para agregar. Seja uma pessoa que está começando, ou alguém que já tem experiência. Então, a gente não tem faixa etária de idade, a gente não tem nenhuma limitação física, nem psicológica, nem nada. Então nós temos alunos especiais, nós temos alunos de todo tipo de idade que escolhem fazer academia. Então, ela é aberta, e aí chegando lá, a gente atende as pessoas como uma escola de samba mesmo. Vai aprender dentro do terreiro o que a gente estiver fazendo ali no terreiro. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.